No vídeo de hoje, eu quero te trazer a solução para a sua televisão antiga se tornar uma Smart TV. É isso mesmo, eu tenho aqui na caixa da Amazon Prime o Amazon Fire TV Stick Little, uma opção bem interessante para você que quer ainda melhorar a sua televisão Smart ou quer tornar a sua televisão antiga uma Smart TV. Quer saber como? Então se liga no vídeo. Então temos aqui o Fire TV Stick Little dentro da caixa da Amazon, mas antes de abrir aqui a caixa, eu quero aqui te lembrar sobre a Amazon Prime. Eu não sei se você já conhece, imagino que já conheça, mas se você não tiver o Amazon Prime, você está perdendo muitas vantagens, muitos benefícios que a Amazon tem trazendo com esta assinatura. A Amazon Prime, você tem ali a Amazon Prime Video, onde você consegue ver suas séries, ver os seus filmes que você gosta. Temos o Amazon Prime Music também, temos o Amazon Prime para a leitura, temos entrega, frete grátis para também quem tem o Amazon Prime. Então, muitos benefícios que a Amazon Prime traz, eu acho que seria uma ótima opção para você ter uma assinatura da Amazon e receber todos os benefícios que ela tem. Aí na descrição do vídeo estará o livro que você pode se cadastrar e se inscrever na Amazon Prime. E o mais legal de tudo, você tem 30 dias grátis para você utilizar todos os benefícios que a Amazon Prime traz e ainda por cima decidir se você vai querer realmente o plano ou não. Mas agora, sem enrolação, vamos aqui abrir a caixa e ver o Amazon Fire TV Stick Little. Uma opção ótima para você que está com uma televisão em parada, está aí no canto porque ela não é uma smart, você não consegue ver seu YouTube, você não consegue acessar aí a sua Netflix, você não consegue acessar o seu Amazon Prime Video, conforme aqui eu também já mencionei. Então, vamos aqui abrir a caixa e ver tudo o que vem na caixa do Amazon Fire TV Stick. E aqui está ele. Vou fazer o seguinte, vou trazer aqui vocês para mais de perto e a gente conferir tudo o que vem na caixa. Bora lá? Então, temos aqui a caixa e a própria Fire TV Stick na sua caixa já vem trazendo vários aplicativos que você pode utilizar nela. Acredito que tem outros também que dá para ser instalado aqui dentro. Vamos confirmar isso quando eu instalar ele na televisão. Então, agora, vamos abrir ele e ver tudo o que vem na caixa do Fire TV Stick Little. E olha só, aqui está todos os componentes. Aqui está o cabo extensor HDMI. Ele vai ser muito importante e já vou te mostrar por quê. Nós temos aqui um dos principais componentes, o que a gente vai mais ter acesso, mais vai ficar na mão, que é o seu controle. Temos aqui o controle com o comando de voz da Alexa. Temos aqui o principal que vai realmente conectar na televisão. Então, este é sim, este que é o Fire TV Stick Little. Ele vai ter uma entrada de forma HDMI e essa conexão na sua televisão com a Smart TV vai fazê-la se tornar uma. E por que o cabo extensor, ele vem ser importante? É importante porque se sua televisão está conectada em uma parede, está em um rack e ele acaba ficando tão grudado no ponto em que você não consegue deixar o conector de frente, esse cabo extensor vem ajudar. Por que ele vem ajudar? Porque como ele é flexível, você conecta o cabo na televisão e depois você conecta o Fire TV na extensão da HDMI e com isso ajuda a não ter problemas onde a TV estará instalada. Você, dessa maneira, consegue facilitar o acesso. Muito bem pensado pela Amazon, a Amazon aqui trouxe realmente uma ideia bem eficiente de já trazer a extensão dentro da própria caixa, ajudando aí o consumidor que está comprando o produto já ter este acessório. Aqui nós vamos ter o controle com os seus botões Home, de voltar o seu menu, o botão de Pause e Play também, o seu botão de voltar alguns segundos, minutos e também da mesma forma de pular alguns minutos e segundos, seu comando de voz Alexa, depois vamos ver ele realmente em uso e como se sai. E temos aqui o cabo que também é muito importante, por quê? Aqui com o cabo nós temos uma entrada USB, porque esta porta USB vai se conectar ao adaptador de energia, que eu também acabei nem pegando aqui, deixa eu pegar aqui, olha só, nós temos aqui o adaptador de energia. Então você vai plugar aqui e vai colocar a outra, essa parte na tomada e a outra parte aqui no Fire TV Stick. Nós temos aqui a entrada exatamente para isso, tá? O Amazon Fire TV Stick também vem com dois filhos para acompanhar o controle. Cara, olha, muito legal essa ideia que a Amazon aqui trouxe, olha só, essa pilha aqui é própria da Amazon mesmo. Olha só, a Amazon tem esses outros produtinhos, entre eles a pilha, que então ela já vem acompanhada aqui do Amazon Fire TV, você não precisa gastar dinheiro com isso. Mas já conseguimos aqui ter a noção de tudo que vem dentro, como vai funcionar tudo aqui. Então vamos para a televisão, o Fire Stick TV agora está conectado na televisão. Para conectar eu coloquei o extensor primeiro, depois eu conectei o Fire Stick no extensor e agora um detalhe bem interessante, bem legal. Aqui na caixa vem o adaptador de energia para conectarmos no Fire Stick TV e assim ligar ele. Mas eu percebi, eu tive a ideia e ela deu muito certo, que ao invés de conectar no adaptador de energia, conectar numa das portas USB que temos na televisão. Isso facilita para que você não precise ter cabo de energia perto, uma tomada perto, para assim conseguir ligar ele, você conseguindo ligar na própria televisão e tudo fica certo. Estamos agora aqui na primeira parte, no layout de início da televisão. Vou aqui apertar o botão de play, irei fazer a configuração para o formato de TV português. Olha só, estou aqui com o controle, como você consegue ver, eu consigo colocar para cima e para baixo. Na configuração agora em português, vou clicar aqui no meio e ele irá selecionar a televisão em português. Irá agora fazer a busca de rede para ver o Wi-Fi aqui da casa, mas irei aqui conectar. Enquanto conecta, olha, as minhas primeiras impressões com controle é boa, parece ser um controle resistente, com uma boa velocidade para a resposta do clique. Então, as primeiras impressões aqui do controle é bem legal, bem intuitivo. Então vamos aqui esperar todo o download de software que agora está sendo necessário. Terminando, volto com vocês. Depois do download feito, apareceu aqui para mim esta mensagem que a porta USB é incompatível. Então ele está aqui pedindo para utilizar o cabo realmente, o adaptador de energia. Eu não irei aqui fazer isso, irei continuar realmente diretamente na porta USB, mas vale aqui ressaltar que ele realmente já identifica e te informa que não é o mais viável. Então fica por sua conta e risco utilizar assim. Eu vou dar aqui então continuidade, vou cadastrar a conta e volto com vocês. Então, configurações feitas, conta cadastrada e o que já apareceu aqui para mim de início, o Amazon Prime Video. Mais uma vez, vou aqui em continuar e já aqui dá a opção para mim de colocar os aplicativos que eu quero. Eu não vou escolher, eu vou deixar aqui o formato que vai vir. Vamos ver como é que vem. Ele vai dar aqui uma introdução de informações. Nós estamos agora aqui realmente dentro do Fire TV Stick Light Little, seja como você quiser chamar. Aqui primeiro eu quero testar a velocidade de resposta do controle. Estou com o controle aqui na mão, você consegue ver. E vou aqui ver como sai a questão de velocidade. E olha só, ele responde muito bem. Ele responde bem mais rápido que essa televisão a qual eu estou utilizando para o teste. Agora, vamos aqui fazer um teste da Alexa. Vamos ver como a Alexa se sai. Aqui na Alexa nós temos o botão dela aqui. Eu seguro o botão e ao segurar o botão eu falo o que eu quero e ele irá fazer. Vou tentar aqui de forma direta para ver se vai dar certo. Eu tentar no YouTube e já no compra aprovada. Vamos ver. Entrar no canal compra aprovada no YouTube. Vamos ver se a Alexa entende o que eu vou falar. Olha, ela entrou no YouTube. Olha só, ali em cima, se vocês perceberem, você está vendo? Minha opinião sobre o Nitro 5. Ela conseguiu encontrar uma informação sobre o meu canal e eu vou aqui colocar para assistir. Olha só, e não é que ela conseguiu realmente entrar no canal. Então, você às vezes consegue até desta forma trazer informações para ela que ela já vai diretamente conseguir. Mas eu te recomendaria primeiramente entrar realmente no YouTube. Aí depois compra aprovada canal, coisas assim do gênero. Mas ela é bem inteligente. Dependendo da situação, ela vai te ajudar. Então, beleza. Aqui deu certinho. A Alexa realmente está funcionando bem. Mas então vamos continuar aqui dentro do YouTube. Vamos aqui fazer mais uma pesquisa. Fire TV Stick. Aí olha só, ela traz aqui a pesquisa da Fire TV Stick e outros produtores que também trouxeram informações sobre o Fire TV Stick. Algo bem legal. A Alexa é bem inteligente. Você pode ter essas funções com facilidade apenas apertando o botão. Mas uma outra coisa legal, eu não sei se vocês perceberam, mas aqui no controle nós não temos o infravermelho. O controle tem a resposta através do Bluetooth. Então, com isso, você pode colocar o controle em qualquer direção e ainda assim ele irá continuar respondendo. Olha só. Vou colocar ao contrário dele, direcionando o que seria a sua frente no controle normal. E ele ainda assim vai continuar respondendo porque está via Bluetooth. Algo muito bom. Então, você não terá esta preocupação. Ele tem que sempre ficar direcionando o seu controle para a televisão. para que realmente o Fire TV Stick Little funcione, tá bem? Então, aqui uma funçãozinha bem legal. Vamos voltar aqui para Home. Ah, muito importante realmente isso. Olha só. Aqui nos comandos do botão. Nós temos aqui o botão de OK de seleção. Temos para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Além disso, nós temos aqui o botão de voltar. Como eu irei fazer agora aqui neste momento. Vou clicar aqui em voltar. Está vendo? Ele saiu daquele layout que estava aquela interface que estava antes. Aqui nós temos também o botão de Home, o botão de Menu. Se eu clicar aqui em Home, olha só o que vai acontecer. Ele irá voltar para a parte inicial aqui do Fire TV Stick. Se eu apertar aqui no botão dos três pontinhos que vem a ser o menu para mais opções, olha só o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui da forma que não apareceu nada. Deixa eu colocar aqui para baixo. Vamos ver se assim vai aparecer. Ele aqui deu uma coisinha só bem simples. Assistir com o Netflix. Vamos entrar aqui mais uma vez no YouTube. Eu quero ver se no YouTube vai aparecer algo diferente em algum vídeo. Vamos ver. Eu vou clicar aqui e vamos ver se aparece algo. Não, não aparece. Vai haver as opções corretas para que isso aconteça. Então, estamos aqui dentro do canal. E com isso vamos aqui ver a questão do play e pause. Eu vou apertar aqui o play. Que no caso também é o pause. Deu pause aqui. A resposta é bem rápida do controle. Eu estou achando isso bem legal. Não é uma resposta demorada. É uma resposta bem rápida. E temos aqui também o botão de voltar e avançar. Vamos aqui em avançar. E ele vem avançando. Está avançando mais um pouco. Vou apertar aqui no OK. No selecionar. Ele carregou. Carregou rápido. Vamos aqui em voltar agora. E ele também volta bem rápido. Vamos ver se aqui o menu aparece. Vamos ver aqui nessa opção. Vou clicar aqui no menu. Não, não. Realmente não está fazendo nada. E temos mais um botão. O botão de TV. E ele é um botão que vai aqui trazer essas outras áreas de encontrar, de início. Mas vou voltar aqui para o YouTube. Por uma questão. Vamos ver se a gente consegue deixar em Full HD. Que é aqui a ideia do Fire TV Stick Little. Que é o máximo que é possível deixarmos neste aparelho. Vamos lá. Vou aqui em qualidade. E olha só. Eu consigo deixar em até 1080p. 1080p sim. O vídeo está em 1080p. E ele deixa colocar o vídeo em 1080p. A resposta está sendo rápida. O carregamento do vídeo está sendo rápido. Olha, eu estou achando realmente este Fire TV Stick Little algo muito legal. Irei trazer novos vídeos. Irei trazer um vídeo realmente sobre a minha opinião. Sobre o que eu achei. Após mexer nele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixe o seu like. Se inscreve no canal para não perder os novos conteúdos. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.